De negócios agora, vamos conhecer uma empresa de inteligência artificial que se tornou uma das maiores do mundo e em termos financeiros já é trilionária. Boletim de Bruno Meier. A NVIDIA é uma rara empresa que chegou ao valor de um trilhão de dólares. Sim, é quase inimaginável uma única empresa no mundo ter o porte e um valor de mercado tão expressivo comparável ao de uma nação com mais de 210 milhões de habitantes como o Brasil. Pois esse é o peso atual dessa companhia de 28 mil funcionários. Outras poucas empresas como o Google, a Microsoft, ostentam o título de trilionárias. A Apple, por exemplo, vai além. Está perto de atingir 3 trilhões de dólares graças às vendas dos imbatíveis iPhones. Mas vamos falar da NVIDIA. A NVIDIA foi fundada em 1993 no estado norte-americano da Califórnia e é o mais concreto caso de transformação nos negócios e na economia que os avanços nos sistemas de inteligência artificial podem trazer. A empresa, ela se beneficiou muito por desenvolver o microchip usado pelo chat GPT. Desde janeiro, então, as ações da NVIDIA dispararam. Os papéis da empresa valorizaram 165%, atingiram o trilhão em valor, o que a fez superar pesos pesados da bolsa norte-americana, como a Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Suas raízes, no entanto, não estão apenas nos Estados Unidos. A participação que o Brasil tem desempenhado, tanto para a empresa quanto para a área, tem se tornado cada vez mais relevante. O programa Business entrevistou na última semana a maior liderança da empresa na América Latina, o executivo Márcio Aguiar. Ele disse que o Brasil está se tornando competitivo, especialmente por levar novas tecnologias para as principais empresas brasileiras do setor. A base brasileira da NVIDIA fica em São Paulo e tem trabalhado diretamente com várias empresas nacionais dos mais variados setores. O principal cliente é a Petrobras. O executivo diz que o varejo tem buscado inovação para se tornar mais competitivo, o setor de saúde brasileiro a mesma coisa, além dos bancos nacionais que buscam novos conceitos para se tornar atraentes para um público mais jovem que quer estar mais exposto ao que há de mais moderno em tecnologia. A NVIDIA ficou famosa pelo produto que está na origem de seu lançamento, a fabricação de chips para videogames. Mas a empresa aprendeu uma lição básica dos negócios que muito empreendedor esquece, não se acomodar. De expert em games, ela foi dividida em duas partes, games e a área de inteligência artificial, robótica, carros autônomos, data centers e os supercomputadores. Para o executivo, o segredo é ter uma mentalidade de startup, trabalhar com inovação, ser ágil e atender a demanda do nosso cliente final.